MÚSICA 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 É a festa da entrada em canto do time do Vasco. MÚSICA Aí a bonita festa da torcida do Vasco recebendo o seu time. Vamos ter muito tempo ainda de foguetório. Quer dizer, eles prepararam ali uma bateria de fogos infindável. Faz a festa da torcida do Vasco. Quando dá a impressão que a Elina começa tudo de novo. MÚSICA Aí, portanto, a festa do torcedor do Vasco recebendo o seu time, o campeão brasileiro. Você viu a escalação do Vasco Casagrande. Eu começo perguntando a você o seguinte, você também concorda? Você também faz coro com aqueles que dizem que Vasco e São Paulo são hoje os dois melhores times do Brasil? Cara, eu acredito que sim. Sem dúvida, tanto o Vasco como o São Paulo têm o melhor elenco e a melhor equipe do Brasil. E eu acredito que o Vasco deva jogar para vencer a partida. Quem tem equipe forte, mesmo tendo vantagem de um empate de 0 a 0, joga para vencer. Eu acredito que o Vasco vai fazer isso. Mesmo estresando 0 a 0, vai para cima do São Paulo. Exatamente. O time do São Paulo foi esperto, pegou uma carona ainda nos fogos aí de recepção ao time do Vasco. Já entrou o campo em São Paulo. O São Paulo, campeão paulista, conquistou o título no último domingo. Uma brilhante vitória em cima do Corinthians por 3 a 1. Já tivemos a confirmação do time do Vasco e não para o foguetório. Não sei como é que eles conseguem arrumar tanto foguete para soltar na entrada o time do Vasco aqui em São Januário. Espetacular é bonito, mas tudo tem limite, né? O São Paulo, eu repito, pegou uma carona na festa do Vasco, já entrou em campo. E agora vamos confirmar o campeão paulista, o tricolor, o São Paulo. Aí o São Paulo, o mesmo time que jogou contra o Corinthians. Rogério, o goleiro número 1, Zé Carlos pela direita número 2. Capitão número 3, eu digo o mesmo time porque o Bordom está aí com a 4. Ele entrou logo no começo do lugar do Márcio Santos. E Serginho pela esquerda, número meia dúzia. No meio campo, meio campo outra vez corajoso do técnico. Nelsinho, Alexandre número 5. Carlos Miguel com a número 8. Fabiano com a número 7. E Raí com a número 10. Na frente, França, número 9. Denilson fazendo sua despedida oficial do time do São Paulo. Ele que vai para a Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo, no fim de julho, se apresenta ao Betis de Sevilha. E vai jogar no futebol espanhol. Você falava de empate em Casa Grande. Aí o torcedor que arruma um lugar na grátis. E realmente o público é excepcional aqui em São Januário. E tome foguetório de novo aqui em São Januário. Aí a festa é bonita. E vamos ficar na esperança que na hora que o jogo começar isso pare, né? Acho que na hora que o jogo começa... Aí dá para a gente falar numa boa, para você acompanhar e conseguir ouvir em todo o Brasil. Aí, Pai Santano, Santana, massagista, figura folclórica, faz parte da história do Vasco. Sempre fazendo a sua festa, saudado pela torcida. O Vasco tem a vantagem do empate em 0 a 0. O São Paulo tem a vantagem de um empate por um maior número de gols. O que resta ao São Paulo, Casa Grande? Partir para cima? Não, o São Paulo, pela própria escalação que tem, vai jogar ofensivamente. Tem a mesma escalação de domingo. Então a equipe ofensiva vai para cima do Vasco. Tem confiança que pode vencer. E a coincidência é aquela. Os dois quartos zagueiros estão faltando. Os dois jogadores que disputavam uma vaga na seleção. Um foi convocado, o outro ficou fora. E hoje nenhum dos dois não vai jogar. E dois jogadores com muita experiência. O Mauro Galvão foi titular na Copa de 90. E o Márcio Santos foi titular na Copa de 94. Exatamente. Eu acho que é uma falta que as duas equipes vão sentir. Apesar do São Paulo terceiro campeão sem o Márcio Santos, vai sentir também a falta dele. Você falava da briga dos laterais aí. Você acha que os laterais que se posicionarem melhor no jogo podem fazer a diferença? Não, eu não posicionar não. Mas eu acho que aquele que conseguir atacar, porque os quatro são atacantes. É, quando eu digo posicionar, é demais. Aqueles que conseguir fazer que os outros dois, as outras duas duplas defendam, porque não é o forte nenhum dos quatro, vai sair vencedor. Vai ser vencedor nessa briga das laterais. Porque tanto o Vitor, como o Felipe, e o Zé Carlos e o Serginho são ofensivos. Então, ou os dois atacam e dois defendem, ou então eles vão ficar se batendo no meio campo, né? Para procurar o espaço do ataque. Vamos lá, confirmar o trio de arbitragem. Jogo importante, a arbitragem é sempre importante. Aí está o trio de arbitragem. Wilson de Sousa Mendonça. Ele é de Pernambuco. Seus auxiliares também, Eric Bandeira e Cid Bizerra Cavalcante. Isso é sempre um assunto para o meu amigo Arnaldo César Coelho. Muito bem, vai começar o espetáculo aqui em São Januário. O espetáculo é aí, no campo, no gramado, já já a saída para Vasco e São Paulo. Os dois times que vivem o melhor momento no futebol brasileiro. O Vasco, campeão brasileiro. O São Paulo, campeão paulista, vindo de conquistar o título há dois dias. No último domingo em São Paulo, não teve festa para o jogador de São Paulo, não. Terminado o jogo, os jogadores voltaram para o CT, para o centro de treinamento. Lá fizeram uma ligeira comemoração, mas jantaram e já se posicionaram para trabalhar ontem. Hoje vieram para o Rio de Janeiro para encarar este desafio contra o Vasco. A expectativa de um grande jogo realmente aqui em São Januário. Repetindo que o Vasco tem a vantagem do empate em 0x0. O empate 1x1 leva a decisão para os pênaltis. Empate de 2x2 para lá, a vantagem é do São Paulo. E quem vencer se classifica para uma das semifinais. Vai ficar esperando o resultado de Vitória e Cruzeiro para conhecer o seu aniversário, Vitória e Cruzeiro, amanhã. Hoje estão jogando em São Paulo. Palmeiras e Esporte do Recife. A vantagem do Palmeiras que venceu o primeiro jogo por 2x0. São Januário pode, portanto, perder até por um gol de diferença e mesmo assim avançar para as semifinais. O jogo já começou em São Paulo, no Parque Antártico. Aqui nós já temos 4 minutos de atraso em relação ao jogo aqui em São Januário. E esse é um problema normal que acontece aqui em São Januário. Normalmente tem muita gente dentro de campo. O estádio, aliás, bonito. O estádio está cuidado. A presença da torcida do Vasco é excepcional. São Januário, que foi o estádio mais importante do futebol brasileiro até os anos 50. O sul-americano de 49, conquistado pelo Brasil. Depois o Brasil só foi ser campeão sul-americano em 89, 40 anos depois. Foi aqui nesse estádio. Chegou a ser por muitos anos o estádio mais importante do futebol brasileiro. Está muito bem cuidado em São Januário. Está bonito. A presença do público é excelente. Está quase que inteiramente lotado o estádio. O único problema é isso. E já é histórico aqui. Tem sempre muita gente dentro de campo, o que atrasa o jogo. O juiz tem que conversar muito, tem que organizar tudo. Mas finalmente vai autorizar o Wilson de Souza Mendonça. E vai começar o jogo, vai começar o espetáculo aqui em São Januário. Já com cinco minutos de atraso. Olha para um lado, olha para o outro. O Wilson de Souza Mendonça. Você vê ali o Carlos Miguel fazendo um alongamento. Aí o Wilson, junto à bola, o França para dar a saída que pertence ao São Paulo. Mexe na bola, França. Começa o jogo em São Januário. E aí a primeira movimentação do time do São Paulo. Lá pela esquerda trabalha Serginho. A sobra lá atrás do Odivan, mas já não valia mais nada. Já marcada a primeira falta do jogo, favorecendo ao São Paulo. Essa imagem que você revê aí. Entrada mais dura em cima do Denilson. O lançamento do Alexandre. Zé Carlos de novo, lançamento para a área. Sai o Carlos Germano, falhou, aí bateu. Gol! Gol! É do São Paulo! É do São Paulo! Com apenas um minuto deste primeiro tempo Numa falha incrível do goleiro Carlos Germano Aí você vê a vibração do Raí O Zé Carlos puxou pra área Carlos Germano saiu, bateu roupa Ele que é tão seguro Que muitos defendem até pra ser titulado a seleção brasileira Ele que é o reserva imediato do Tafarel Bateu roupa o Germano Raí não perdoou 1 a 0 São Paulo Uma surpresa, fica silencioso o estado de São Januário Fica gelada a torcida do Vasco Pequena torcida do São Paulo presente Faz a sua festa 1 a 0 São Paulo, Casagrande Isso pode modificar completamente a fisionomia do jogo Já modificou, porque era tudo o que o São Paulo queria Perdão, Casagrande, olha a falha do Carlos Germano Aí você viu que na hora que ele saiu a bola pegou na grama Pegou no pescoço do Carlos Germano Parece fácil, mas são bolas difíceis Quando ela pinga antes é difícil o goleiro agarrar Agora o São Paulo é uma grande equipe Fez aquilo que queria, 1 a 0 Agora se o Vasco conseguir empatar vai para os pênaltis Agora na realidade o Vasco precisa vencer a partida O jogo ficou de risco para o Vasco Apesar de ser uma grande equipe também Vai correr atrás de resultado e pode virar tranquilamente É, porque na verdade era difícil esperar o empate 2 a 2 3 a 3 ou 4 a 4 O São Paulo tinha que vencer, agora é o Vasco que tem que virar E lá vem o Vasco, olha o lançamento Saiu muito forte na tentativa de Luizão Ele se esforça, consegue evitar a saída pela linha de fundo Está em grande fase o Luizão Tentou a finta, tocou na bola a Zé Carlos Ela vai pela linha de fundo É escanteio que favorece o Vasco Olha o jogo vai pegar fogo, hein? Se eu já esperava um jogo bom Agora o bicho vai pegar Aí o Vasco para a cobrança do escanteio Tem bola na área do Rogério Aí a cobrança do Luizão subiu, não achou nada A sobra ainda com o Pedrinho Se posiciona bem Leva vantagem no lance Tira, vai tentar a linha de fundo Fica muito preso na marcação Tinha perto dele ali o Valber para trabalhar Está aí o Felipe Lançamento para a área A chance Para o Luizete, o Panzeira bateu o Luizão É do Vasco Luizão Aos 3 e 30 do primeiro tempo Deixa tudo igual em São Januário Donizete, o Pantera acreditou Salvou a bola que vinha pela linha de fundo Puxou para trás Luizão chegou Atireiro não perdoa Eu disse agora Está em grande e fácil o Luizão Bateu para o canto Saiu do abraço Tudo igual em São Januário 1 a 1 Olha que está pintando o jogo daqueles De ficar na memória por muito tempo Tudo igual de novo E agora, se nós não fossemos assim até o final A decisão seria nos pênaltis Porque 1 a 1 foi o resultado do primeiro jogo em São Paulo na última quinta-feira A torcida do Vasco que tinha congelado no gol do Raí Sai do estado aí de letargia E volta a gritar em São Januário 1 para o São Paulo 1 para o Vasco Raí com 1 minuto Luizão com 3 e 30 Imagine o que vem por aí Vai tocando o Vasco Lá vem Wagner Vai para cima da marcação de Bordom Tem um espaço Terce o cruzamento Toca no Bordom Saiu o Rogério Evita a saída pela linha de fundo E faz o domínio Está pintando um grande jogo Em São Januário 1 para o Vasco 1 para o São Paulo Rogério bate para frente Davão, esse foi o décimo quarto gol de Luizão na temporada O sexto dele na Copa do Brasil Ele que já foi artilheiro da Copa do Brasil Em 96 pelo Palmeiras Serginho trabalha pelo outro lado Já já o Casagrande vai dizer dessa outra mudança Um minuto a história da outra Já era o Vasco quem precisava da vitória Com 3 e 30 Não serve para nenhum dos dois Com o empate de 1 a 1 vai para os pênaltis Do jeito que a coisa vai, Casagrande O torcedor tem que preparar o coração para emoções É verdade E se alguém tinha dúvida Quais eram as duas melhores equipes do Brasil Em 3 minutos já tiraram essa dúvida Um ataque para cada lado 1 a 1 Tudo igual Agora sim Eles estão um pouco amedrontados Agora estão se respeitando mais Agora o jogo vai se enrolar um pouco Para tentar os dois Precisam da vitória Esse empate não serve para ninguém Aí fez a enfiada de bola Chega Felipe que tem muita habilidade Impressionante a habilidade que tem esse menino Felipe Isso vai ser um craque do futebol brasileiro Jogador de seleção sem dúvida nenhuma Aí o Pedrinho Olha a enfiada de bola Para Luizão Bordão Tocou errado Lá vem Donizete O recuo Sai do gol Rogério Alexandre Salvou ali a pátria do São Paulo Nós vamos aí passando dos 8 minutos desse primeiro tempo 1 a 1 em São Januário Vou começar aí com informações para você Sobre Vasco e São Paulo É que o Vasco nunca foi eliminado em casa Por times paulistas Também vou contar uma história Porque a coisa também não é assim né Olha o São Paulo O Vasco ficaria difícil Para ele ter sido eliminado em casa por times paulistas Até porque ele só jogou uma vez Um confronto contra times paulistas Foi contra o Corinthians Em 95 E aí ele foi eliminado fora Porque ele ganhou o primeiro jogo aqui 1 a 0 Depois tomou uma goleada de 5 a 0 em São Paulo Então ele não definiu Classificação contra time paulista na Copa do Brasil aqui E aqui o jogo se terminar com esse resultado A decisão será por pênaltis Nós temos apenas 10 e 45 neste primeiro tempo Muita coisa pela frente O jogo é bom Aí o lançamento do Wagner para Luizão A sombra para Pedrinho Perna esquerda ajeitou Bateu cruzado Olha o gol contra Gol do Vasco Gol do Vasco O gol contra Zé Carlos Pegou nele Quando Pedrinho bateu cruzado O capitão saiu para abafar O Zé Carlos na cobertura por trás Repare Pedrinho ajeita Perna esquerda Passou Pegou lá no Zé Matou o goleiro Rogério Dois para o Vasco Dois para o Vasco Um para o São Paulo Teve sorte o Pedrinho E muita falta de sorte O jogador do São Paulo O Rogério estava no lance Dois para o Vasco Gol contra do Zé Carlos Um para o São Paulo Agora bota vantagem o Vasco O São Paulo precisa do empate A gente vai sempre dando as alternativas para você O jogo vai continuar sempre emocionante por isso Porque com 1 a 0 estava se classificando o São Paulo Com 1 a 1 eles estavam indo para os pênaltis Com 2 a 1 está se classificando o Vasco Mas se o São Paulo chegar ao empate Com 2 a 2 Quem se classifica é o São Paulo Porque com 2 empates faria maior número de gols fora de casa Só que o Vasco é muito perigoso Aí Luizão Tentou girar para a área Em cima dele o capitão na marcação A bola foi pela linha de fundo É outro escanteio favorecendo ao Vasco Costuma-se dizer gol contra Nesse segundo gol do Vasco Mas provavelmente o Luiz vai botar na sua Gol do Pedrinho Que explotou o Pedrinho Que chutou a bola em gol Isso que eu ia perguntar para você Arnaldo Vale então a intenção do Pedrinho De chutar a bola em gol Porque ela ia na direção do gol Exatamente Mas no futebol vai se chamar sempre gol contra Aí Pedrinho na cobrança Rogério fica no meio do caminho Levando a toca de cabeça Alex por ali Mas já marcava a irregularidade O Atron Wilson de Sousa Mendonça E o lance favorece ao São Paulo Ele deu o que? O chamado perigo de gol ali? Houve empurrão O ataque do Vasco No jogador de São Paulo Ele estava em cima E apitou? Provavelmente Aí lá o Rogério Na verdade ele marcou tiro de meta A bola teria saído aqui No lance da cobrança do escanteio Então deu perigo de gol Aí o poronde? Mas aquela curva né No prazo do gol Tá certo Aí o lance favorece ao São Paulo Outra vez ali na intermediária Ofensiva Dois para o Vasco Um para o São Paulo Segundo a tese do Casagrande Pelos gols feitos a cada dois minutos Eles estão mais do que provando Que são os dois melhores times do país No momento Casagrande Sem dúvida O jogo está aberto As duas equipes estão procurando atacar E vencer a partida E você falando dos laterais Aqui desse lado Aqui onde joga o Felipe O Zé Carlos está empatado Porque os dois fizeram a jogada Dos gols do 1 do São Paulo E o primeiro gol do Vasco Agora do lado de lá Tem um detalhe Que é preocupante pro Vasco Tem o Denilson lá né Então não é só o Serginho Que o Victor vai ter que se preocupar Tem o Denilson também E lá pela esquerda Vai tentando subir o time do São Paulo Tá aí o Serginho Denilson abriu mais na esquerda O lançamento pro França Subiu o Alex Fez o corte de cabeça Aí insiste o São Paulo 2 a 1 pro Vasco Vai levando vantagem o Vasco O Zé Carlos O toque de cabeça Carlos Germano Na cabeçada de Carlos Miguel Uma defesa magnífica de Carlos Germano Se recuperando completamente da falha No primeiro gol De puro reflexo O Carlos Miguel meteu a cabeça na bola Quando ninguém esperava Olha a repetição E não foi o Miguel não Foi o França ali que meteu a cabeça E uma defesa fantástica De puro reflexo Do Germano Olha o cruzamento Na área de novo Agora não deu GOOOOOOOL É do São Paulo Mordão Mordão Número 4 Aí a vibração do Mordão Na bola que veio da direita Subiu livre Mordão Cabeceou certo Cabeceou pra baixo Saiu pra baixo Sorriso aberto Faz a festa do São Paulo 15 minutos do primeiro tempo 4 gols Linda cabeçada de Mordão Esta não deu pro Carlos Germano Tudo igual outra vez em São Januário O Vasco começou classificado O São Paulo esteve se classificando com 1 a 0 Eles já foram pros pênaltis com 1 a 1 O Vasco esteve se classificando com 2 a 1 É o São Paulo quem volta a estar se classificando com 2 a 2 E nós temos apenas 16 minutos do primeiro tempo Haja coração Torcedor do Vasco e do São Paulo em todo o Brasil 2 a 2 tudo igual Que jogo meu amigo Haja coração e haja garganta Se continuar saindo gol assim E agora a falta que favorece é o Vasco Você esperava por isso Casagrande? Acho que ninguém podia esperar Não, pelos gols não Mas esperava essa atitude das duas equipes Tanto que nós falamos antes de começar a partida Que as duas equipes iam procurar a vitória Mesmo o Vasco podendo empatar Ele ia tentar a vitória E é isso que está acontecendo É isso que as outras equipes do Brasil tem que imitar Jogar pra frente, tentar fazer gols Se vence quando faz gols Não se vence defendendo E agora é o Vasco Quem tem que partir pra buscar mais um gol Que por enquanto quem está se classificando é o São Paulo Copa 98 A Globo é mais Brasil Aí o Felipe O curioso é que o técnico do Vasco Antônio Lopes ele tem burato Vamos esperar esse ataque Aí o Wagner arriscou de longe Pra dar um susto no Rogério O Antônio Lopes tem burato Assistir ao primeiro tempo Onde ele esteja De uma posição no alto no estádio Ou numa cabine de televisão Numa cabine de rádio Aqui ele assiste Na chamada sala do Eurico Miranda Privilegiada Já tá aí embaixo Ele ficou 15 minutos lá Viu sair gol pra um lado Gol pro outro Viu o Vasco tá classificado Agora é o São Paulo Com 15 minutos O Lopes desceu Você já viu a imagem dele ali embaixo Deixou o Eurico Miranda Vice-presidente do Vasco Sozinho lá na sala E a sala do Eurico Miranda Aqui depois quero mostrar Vamos ver se a gente consegue mostrar A imagem ao lado da tribuna Foi construída em separado Especial Tem vidro comer Pra ninguém ver lá dentro É toda cheia de encrenca E o técnico não sim Olha só Olha aí Olha o Eurico Miranda Privilegiado Numa sala toda especial Nunca vi isso em estádio nenhum Olha o contra-ataque do Vasco Luizão Que já deixou o dele Tentativa do toque promesso Chega Alexandre E rasga lá atrás O Divan Ajeita no peito A galera gosta Faz abertura com o Vitor Lá pela direita Mesmo com a preocupação Na marcação do Denilson Ele sobe pro apoio O Denilson vem no combate Abre bem o espaço o Vitor Aí Donizete Trabalha pela direita Tentativa do cruzamento Desvio é feito É escanteio Que favorece ao Vasco Lá pela direita Aí o Lopes E tome grito com o time Não está gostando A passividade Acredito eu Da defesa do Vasco Está dando realmente muito espaço Pro time do São Paulo O Divan na área Também o Alex Por lá o Vitor Luizão Cruzamento vem do Wagner Lá da direita Donizete também na área Luizão tocou de cabeça Morrão tirou ali pelo meio Se atrapalha o time do Vasco Donizete bateu Goooooooool É do Vasco Donizete o Pantera faz aos 20 e 30 deste primeiro tempo Vira que vira que vira que revira o time do Vasco 1 a 0 1 a 1 2 a 1 2 a 2 E agora 3 a 2 Para o Vasco No gol de Donizete Deu uma bobeira incrível A defesa do São Paulo E aí O Wilson está pensando o que ele vai fazer Que houve uma pancada muito forte Por trás ali em cima do Luizão O jogador do São Paulo Que você vê aí o França Pegou o Luizão Os dois centroavantes O França Deu uma pancada por trás Em cima do Luizão O Wilson está esperando Para eles se levantarem Olha o lance aí Foi uma pancada Violentíssima Desnecessária E inexplicável O França pegou por trás ali o Luizão Vamos ver o Wilson O que ele vai fazer Quando eles se levantarem Ele só pode mostrar cartão Quando eles se levantarem Vamos ver O que ele vai dar de cartão aí O que ele vai mostrar de cartão A pancada foi do França Em cima do Luizão Arnaldo Ele tem que dar cartão ao França Porque o Luizão ia puxar o contra-ataque E ele agora dá o Cartão vermelho Eu estava dizendo Que ele estava esperando Que a pancada foi muito forte E ele estava tranquilo ali esperando Eu sentia que ele ia mostrar o cartão vermelho Quero saber agora do Arnaldo César Coelho Se o Corré teria sido um cartão amarelo Por essa entrada Dessa pancada forte Ou o vermelho está de bom tamanho O vermelho está correto Porque além de impedir o contra-ataque Ele agrediu com o pontapé Não foi uma falta normal Ele deu um pontapé no jogador Foi uma jogada grosseira E expulsou Um ato irresponsável até do jogador de São Paulo Que deixou a equipe de São Paulo agora com 10 jogadores O grande herói do São Paulo Na decisão há 48 horas Em São Paulo Na vitória contra o Corinthians 3x1 Os últimos dois gols do França Artilheiro do Campeonato Paulista Perdeu a cabeça Olha só como ele está nervoso Como ele empurrou ali o repórter Realmente ficou desequilibrado O França partiu para a agressão Recebeu o cartão vermelho E deixa o São Paulo numa posição muito difícil Porque o Vasco vai vencendo por 3x2 Agora quem está se classificando é o Vasco Sempre lembrando que o São Paulo chegar aos 3x3 Ele se classifica Mas larga o São Paulo com 10 jogadores Na casa do aniversário Agora sim nós vamos chegar aos 25 minutos E já já vamos tirar todas as dúvidas Estava ou não estava impedido O Donizete No terceiro gol do Vasco Carlos Miguel na cobrança Vem embora na área do Vasco Estou esperando sair gol a toda hora Que não para de sair gol Vamos lá ver Vamos ver lá O terceiro gol do Vasco Vamos ver No momento do toque Tem que ser antes Mais para trás Aí Nesse momento Tocou Pela posição do jogador do Vasco O Arnaldo não estava impedido não Lance difícil Porque quando a bola chegou O Donizete estava livre Foi uma bobeira Inclusive da defesa O São Paulo E prova que no momento do passo O Donizete estava em condições O gol foi legal Isso aos 25h30 Neste primeiro tempo Três para o Vasco Dois para o São Paulo Um grande jogo Tem muita coisa para acontecer Aqui em São Januário A falta outra vez Favorece ao time do São Paulo Amanhã Depois de Por Amor Episódio inédito de Mulher Aí a repetição do lance O time do São Paulo Parou inteiro O Rogério ficou esquisito No lance Comparado O capitão parou O Zé Carlos parou Mas essa câmera Do impedimento A Globo não deixa Nenhuma dúvida para você Mostrou que o Donizete Tinha condição legal Aí Serginho para a cobrança Perigo contra o gol do Vasco Partiu o pé esquerdo Bateu direto Assustou o cara do Germano Aí é só tiro de meta Copa 98 A Globo é mais Brasil Parece jogo de basquete Você faz a sexta E já volta para marcar Volta correndo Porque o jogo está assim Está certo Aí o Pedrinho Três para o Vasco Dois para o São Paulo Alexandre por baixo Faz o corte Aí o Valber E mais uma vez Criou problema Ficou sumido Dois dias O Valber É um dos maiores Desperdícios Do futebol brasileiro Um talento Joga uma barbaridade Foi jogador do São Paulo É jogador hoje do Vasco Mas de vez em quando Ele some Cria problemas Aí é punido É um pecado Realmente Porque era um jogador Para ter jogado a Copa 94 Está na seleção até hoje Não sei se o Casagrande Concorda comigo Concordo plenamente Um grande jogador O defeito dele Realmente é isso É fora do campo A cabeça Não funciona legal Aí o Bordom E ninguém pode dizer Também que são bom mesmo Porque lá no São Paulo Ele já aprontava também Com o Tele Santana Foram muitos momentos E aprontou a seleção também Deixou de ir a Copa de 94 O técnico Antônio Lopes Acabou perdoando ele Porque ele achava Que se deixasse Valper de fora E ia acabar punindo o time E ele foi punido Só com 20% do salário Como multa Ele vive o momento Aí o Vitor Olha a bola pela linha de fundo Lá vem o Vasco É tentativa de cruzamento Por baixo O Bordom Chegou no corte Em cima de Donizete O Lopes Aproveita para conversar Com o Donizete ali No momento exato do lance Aqui 3 para o Vasco 2 para o São Paulo Vamos passando Dos 30 minutos Do primeiro tempo Daqui a pouco Show do intervalo Para você Vamos ter os gols Melhores momentos Daqui de São Paulo Lá vem o Vasco Chegando O capitão fez o corte Zé Carlos bate para frente O Vasco tem um jogador a mais Quem fez o domínio Foi Nasa Pouco aparece no jogo Mas é importante Para o time Olha o cruzamento Para a área Gol É do Vasco Donizete Número 7 Ou o capitão Contra Como queira Donizete Bateu Cruzado A bola pegou No capitão Matou O goleiro Rogério Luizão dá um beijo Na bola Expressão A fisionomia Fechada Do capitão 4 para o Vasco 2 para o São Paulo 31 apenas Ainda do primeiro tempo 4 a 2 Veja o Donizete Bateu cruzado O capitão Saiu para o corte A bola pegou No capitão E tirou o goleiro Já já quero saber Do Arnaldo Isso é o mesmo caso Do Pedrinho Que o Pedrinho chutou Para o gol É se o Donizete Centrou Cruzou para a área Ela pegou Ali no capitão Vamos ver o que o Wilson Vai marcar De qualquer forma Chute do Donizete Desvio do capitão Bola na rede 4 para o Vasco 2 para o São Paulo Você daria o gol Para quem Arnaldo? Daria para o capitão Porque o Donizete Centrou Não chutou em gol O capitão É que impulsionou A bola para dentro Galvão Aqui o árbitro reserva Reinaldo Ribas Interpretou como gol Contra de capitão Você vai aguardar O intervalo Para chegar a uma conclusão Com o Wilson Mendonça No segundo gol Do Vasco Ele interpretou Como gol do Pedrinho A gente pode interpretar A vontade lá Quem manda É o Wilson De Sousa Mendonça Que no intervalo Vai ter que passar Para ele Para quem deu O segundo gol do Vasco Para quem deu Esse quarto gol do Vasco A verdade é que o Vasco Vence por 4 a 2 Agora vai melhorando A sua situação Carlos Germano Faz a defesa A Copa 98 A Globo é mais Brasil Aqui faz a festa Do torcedor do Vasco Em São Januário 4 para o Vasco 2 para o São Paulo Mas não está morto não O São Paulo Nesse jogo Já acredito Que pode acontecer De tudo Porque está 4 a 2 Para o Vasco O São Paulo já fez Dois gols contra Aí você pode rever A falta em cima do Valver E o Vasco vai tocando a bola Alex Com calma Vai tocando o Vasco Domina Felipe Foi para cima Na marcação De Zé Carlos Insiste Felipe Por baixo Último toque de Fabiano E o lateral É para o Vasco Já já nós vamos ver O gol do Palmeiras Em cima do Esporte Clube Do Recife O gol do Almir Lá no Parque Antártica Em São Paulo O Palmeiras também vai garantindo Por enquanto Garantindo vaga Para a outra semifinal E aqui a falta Em cima do Felipe A falta de Fabiano Que vai tomar o cartão Cartão amarelo Para o Fabiano Está certo O Fabiano estava irritado Porque o Felipe Estava driblando Foi lá e pegou o Felipe E o juiz corretamente Aplicou o cartão amarelo Isso já vem do jogo De quinta-feira Em São Paulo O Felipe andou abusando Lá dos dribles Andou meio que desmoralizando Os jogadores do São Paulo Já tentaram pegar ele Pular Ele disse que aqui Ia fazer de novo Olha o chute de longe Estava adiantado Estava mal posicionado Ali o Rogério Mas o pessoal do São Paulo Não pode reclamar Eles tem o Denilson Que faz a mesma coisa Nós já defendemos isso Em outras transmissões Que é o futebol brasileiro Que é a habilidade Que é a técnica Então se você joga Com uma outra equipe Que tem um jogador Que tem a mesma facilidade Que o Denilson tem Você não pode apelar Se o seu jogador Faz a mesma coisa O problema todo É que o time de São Paulo Está irritado E isso pode causar Problemas arbitrários Aí vai o Vasco Para a cobrança Rogério preocupado Partiu Wagner Saiu da bola Tocou por Pedrinho Bateu forte Por cima do gol do Rogério Apenas tiro de meta Para o São Paulo Bater quatro Para o Vasco Dois para o São Paulo Em São Januário Copa 98 A Globo é mais Brasil Mas a grande Vamos passando aí Dos 36 Chegando aos 37 minutos Olha Poucas vezes Num jogo Em 90 minutos Apresenta tanto Quanto esse Apresentou em 30 É a qualidade A qualidade dos jogadores As duas equipes Tem muita qualidade Olha o Denilson Levou vantagem Botou na frente E tem a chance De bater o cruzado Saiu beliscando Atrás de esquerda Quase que o São Paulo Chega ao seu terceiro gol Não dá nem para falar Exatamente Você vê a qualidade Dos jogadores Você começa a falar Alguma coisa Um pega a bola Faz uma jogada individual E chega na frente do gol O jogo ainda continua equilibrado Apesar de estar 4 a 2 Para o Vasco A diferença de um homem Está sendo nítida O Vasco está tranquilo Tem o Odivan E o Alex Para não marcar ninguém Porque o Raí também Joga atrás Todo mundo vem de trás Então essa está sendo a diferença A expulsão do França Deu uma vantagem Muito grande para o Vasco Talvez fosse o caso Do segundo tempo Do Nelsinho arriscar Colocar o Dodô Para ter um jogador Mais na frente Eu acho que sim Porque você precisa Preocupar a defesa do Vasco Principalmente o Felipe É um grande jogador No futuro será A seleção brasileira Sem dúvida Eu não tenho a menor dúvida De que o caminho dele É para a seleção brasileira Realmente A habilidade desse menino É uma coisa impressionante Olha só a jogada Como ele sai no meio de dois A personalidade que tem Ele encara a marcação Ele vai para cima E vai irritando E desestabilizando Os jogadores do São Paulo E tecnicamente Ele é superior Ao Roberto Carlos O Roberto Carlos Tem mais experiência Chute mais forte Mais potência Mas a técnica Do Felipe É mais apurada Fabiana Quem domina Tem Zé Carlos Aqui pela direita Lembrando sempre Que o São Paulo Está com dez jogadores Perdia por três a dois O França fez uma entrada Inconsequente E violenta Por trás Em cima do Luizão Recebeu o cartão vermelho Depois o Vasco Chegou o quarto gol Quatro a dois Para o Vasco E a situação do São Paulo Fica difícil realmente Com um jogador a menos Mas é um grande espetáculo Aqui em São Januário E o Vasco Não tem nada a ver com isso O jogador do São Paulo Foi expulso Vai fazendo o dele Quarenta e dois E toca a bola O time do Vasco Daqui a pouquinho Show do intervalo Para você Vamos mais uma vez Checar se houve ou não O impedimento do Donizete No gol do Vasco Olha o São Paulo Chegando A chance do terceiro Demorou Demais Denilson Não teve o domínio Quando ele quis ajeitar Na perna esquerda Os jogadores do Vasco Fão pedindo A entrada ali Assolada Jogada irregular Do Denilson Em cima do Ivan O juiz mandou seguir O problema do Denilson Foi aí Olha que ele foi dominar A bola escapuliu E chega cometendo ali A falta O Pedrinho Está irritado com o Bandeira Ele está dando uma bronca No Bandeira Cid Berreira Cavalcante Olha lá Por esse lance aí Já sem bola Pegou por baixo ali O jogador do São Paulo O Pedrinho Por isso que ele ficou Reclamando com o Cid Berreira Cavalcante Foi na frente do Bandeira Aqui E ele não disse nada Não apontou nada Para o ato Aí Zé Carlos Estamos nos acréscimos Do senhor Wilson de Sousa Mendoza Arnaldo Foi bem o juiz No primeiro tempo? Foi bem O único lance Marco lembro Foi a expulsão Que ele agiu corretamente O segundo tempo Vai ser difícil para ele Aí o Donizete O Vasco vai atrás Da tentativa do quinto gol Chega a Bordolo Para fazer a marcação Já uns quatro minutos Terminou o primeiro tempo Em São Paulo Um para o Palmeiras Zero para o Esporte Na soma dos dois resultados O Palmeiras vai vencendo Por três a zero Aqui na soma dos dois resultados O Vasco vai levando vantagem Por cinco a três Os dois jogos valendo duas vagas Para as semifinais Carlos Miguel Bonita finta Fabiano partiu pela direita Recebe Aí partiu para a área Olha o cruzamento para ele Merrulha o Divan Mete a cabeça na bola Segue o escanteio Vem direito a cobrança De um escanteio O São Paulo pela direita Do seu ataque Se deixar o Wilson de Sousa Mendoza Não deixou Aos quarenta e seis e quarenta e cinco Ele determina o final Do primeiro tempo Que grande primeiro tempo Inesquecível primeiro tempo Seis gols Quatro para o Vasco Dois para o São Paulo Tem muita coisa aí pela frente Vamos lá embaixo Ao gramado Com o Renato Ribeiro E Roberto Tomé Aqui ao lado do Donizete Donizete Para quem estava com problema Na unha Inflamada Dores no pé Até que foi bem Dois gols? Foi legal Dei um passo O Luizão Fiz os dois gols Então acho que isso é legal A gente voltar por cima Voltar bem Mas eu nunca tive mal no Vasco Graças a Deus As coisas têm saído bem E ajudaram o Vasco A chegar à classificação Galvão Aí portanto o Renato E o Tomé Para o Vasco Dois para o São Paulo Vamos para o reinício Do jogo no segundo tempo Já recomeçou o jogo Em São Paulo Palmeiras vai vencendo O esporte do Recife Por um a zero Autoriza Wilson de Souza Mendonça Recomeça o jogo Aqui em São Januário E vamos ver Se vamos ter uma repetição Do primeiro tempo Aí seria até querer demais Foram seis gols No primeiro tempo Na vantagem parcial Do Vasco Quatro a dois Em cima do São Paulo Por enquanto Vai se classificando O Vasco Para as semifinais Vamos ver agora Se nós tivemos Alguma alteração Vamos com calma Esperar esse ataque Do Vasco Aí o Pedrinho Trabalhando Aí o Juninho Que entrou Já já o Renato Ribeiro Vai confirmar Renato Alteração do Vasco Só essa Juninho entrou No lugar de quem? Só essa Juninho 16 Que entrou no lugar Do Wagner Camisa 10 Aí portanto o Juninho Está voltando Olha o cruzamento Para a área Ele que jogou A partida Inteira Na Libertadores Contra o Cruzeiro Depois jogou O meio tempo No jogo contra o São Paulo Aos poucos Outro grande jogador Do time do Vasco Em casa grande Grande jogador Fantástico E uma alteração Interessante também Porque é um jogador Que bate bem fora da área Dá uma dinâmica De toque de bola O Wagner é mais De correr com a bola E o Juninho É mais de toque Mais de dinâmica E bate muito bem Aí o Juninho Número 16 É a confirmação Da alteração Do Antônio Lopes No time do Vasco A saída de Wagner Para a entrada de Juninho E o São Paulo Roberto Tomé Mexeu ou vai esperar Um pouco Aí o Vasco Tocando lá Pela esquerda O Vasco Vai vencendo Por 4 a 2 E nos últimos anos O Vasco Não costuma perder Para o São Paulo Não Olha só Reparei Não perde para o rival Há 6 anos Ou 7 jogos A última vitória Do São Paulo Em cima do Vasco Foi em 92 1 a 0 O jogo do Morumbi O gol de Antônio Carlos Que hoje está jogando No Roma da Itália Mas o São Paulo Lembrando Hoje não precisa vencer Também não Empate de 4 a 4 Que empate Que seria esse Em 4 a 4 O empate serviria Para o time do São Paulo Lá vem o Vasco Joga bem Vai vencendo Por 4 a 2 Pedrinho Aí o Felipe Toda a sua habilidade Como ele parte Olha o toque do Felipe Como ele bota Para o Pedrinho Lá vem cruzamento Para Donizete De cabeça Tocou para o Luizão Tentou A bicicleta Abusou De jogar bonito O time do Vasco Que enfiada De bola Do Felipe Para o Pedrinho Cruzamento certo Donizete Ajeitando Para o Luizão E a tentativa De finalização De bicicleta E tem o Rogério Ele parece que ajeitou Para a cobrança Eu nem falei do Rogério Que normalmente Perde mais perto Um pouco Ele vai arriscar De longe Rogério que realmente Bate muito bem Na bola Rogério contra Carlos Germano Aos 6 e 30 Partiu Rogério Pé direito A barreira Se adiantou Mas não tinha Nem 6 metros Da bola A barreira E aí a entrada dura Do Alexandre Em cima do Pedrinho Vamos ver a atitude Do Wilson de Sousa Mendonça Ele vai buscar cartão Deve ser o amarelo A repetição do lance Está mais para cartão Amarelo mesmo Aí o cartão Amarelo em cima Do Alexandre Vamos chegando aos 8 minutos Do segundo tempo 4 para o Vasco 2 para o São Paulo O Raí girou bem Quando partiu Atrás da bola Não deu para ele Chegou rasgando O Divan Bateu para longe Lá do outro lado Apenas o Rogério Aí o São Paulo Jogo daqui Palmeiras na semifinal No jogo de São Paulo Luizão Abre o espaço Que fase do Luizão Soltou a bomba Para cima do Serginho Olha a casa Não sei se vou falar Uma besteira Do tamanho do mundo Aqui Não queria que você Até fizesse uma análise Do que eu vou dizer Mas o que o Luizão Está jogando Nesses últimos Três meses Diria eu Nos últimos Três meses Em Libertadores Em campeonato Em campeonato do Rio de Janeiro Em Copa do Brasil Fora o Ronaldinho Nos convocados Não vejo ninguém Jogando mais bola Que ele na seleção Não Depois de escanteio O Casagrande Falou alguma coisa Aí o Pedrinho Aí o lançamento Para a área Ajeita no peito Carlos Miguel É uma boa vantagem No lance Fabiano Também para cima Do Nasa Partiu Fabiano Enfiou para o Denilson Pode ser bom O momento do São Paulo Ele parte para cima Na marcação Na habilidade O Denilson Já chegam três Ele gira de um lado Para o outro Protege o Denilson Vai para o chão Tenta acabar o pênalti Esqueceu do lance Abandonou A possibilidade Da jogada de ataque Foi para o chão Para tentar acabar o pênalti Não aconteceu nada Aí o Donizete Toca-toca errado Alexandre recebe de novo Jogo pega ritmo outra vez Raí para Denilson Aí correu para a área Lá vai Denilson Encara a marcação do Alex Dentro do espaço Fica difícil Outra vez dois em cima dele De novo Denilson Na habilidade Sai de dois Lindo lance Opa Agora sim Aponta ali A marca do pênalti Wilson de Sousa Mendoza Mas que jogada Do Denilson Três Ele sai de dois Bota na frente Vem por baixo O rapa em cima dele É a mão do César Coelho Perfeito Pênalti correto Que habilidade do Denilson Em um metro ali Levou um cálcio Do zagueiro Do Vasco E o juiz em cima Marcou o pênalti corretamente Denilson no lance anterior Eu dizia Casagrande Ele abdicou da chance De fazer a jogada Para acabar o pênalti Um minuto depois Ele encara Tripla marcação Uma jogada fantástica Vai pôr fogo No jogo de novo É verdade E essa é a jogada Do Denilson Ele foi muito inteligente Ele tem uma técnica Inacreditável Partiu para cima Dos três jogadores E conseguiu o pênalti Era isso A intenção dele era essa Já na jogada anterior Raí se ajeita Para a cobrança Olha a responsabilidade Do Raí Ele que voltou Ao São Paulo No último domingo Fez um jogo Foi campeão paulista Já fez um gol Hoje aqui Raí para a cobrança 13 e 30 Segundo tempo 4 para o Vasco 3 para o São Paulo O São Paulo Só tem 10 Tem um a menos Vai Raí para a cobrança Se ele faz esse terceiro gol Põe um fogo No jogo de novo Wilson de Sousa Mendoza Você está vendo o Raí Ele está conversando Com o Carlos Germano Vai Raí ajeitar Para a cobrança Vamos chegando Aos 14 minutos Raí contra o Carlos Germano Partiu Raí Pé direito Bateu Gol É do São Paulo Aos 14 do segundo tempo Com categoria Com serenidade Com tranquilidade Goleiro para um lado Bola para o outro 4 para o Vasco 3 para o São Paulo Por enquanto Segue dando o Vasco Mas se o São Paulo Chegar ao empate É o São Paulo Quem se classifica Neste incrível jogo de bola Aqui em São Januário 4 para o Vasco 3 para o São Paulo O jogo pega fogo de novo Casagrão É o jogo pega fogo São Paulo Aquele do que já falava Não era o que virou Tem um jogador a menos Mas é uma grande equipe Pode ir para cima Pode complicar Essa vitória do Vasco Tentativa do Vasco De novo O Bordum fez o corte A quantos gols Vamos chegar Diga Sobre aquilo do Luizão Eu concordo com você E ainda eu acho Que tinha o Miller Ainda na frente também Tem o Miller e o Luizão Que poderiam ter uma vaga Nesse ataque da seleção brasileira Nesse ataque não Nos 22 convocados Para a seleção brasileira É eu costumo dizer Os 22 estão lá A seleção está feita Por ela que nós vamos torcer Apenas eu toquei no lance Porque eu já Talvez estivesse devendo Um elogio ao Luizão Há algum tempo Porque ele vem jogando bola E muita bola Pelo menos Nesses últimos 3 meses No time do Vasco Os 22 são aqueles Mas é sempre bom reconhecer Os outros valores Que nós temos no Brasil também Ninguém discute os 22 Mas nós temos 30 35 jogadores Que poderiam fazer parte da seleção É a grande vantagem Do futebol brasileiro Aqui 4 para o Vasco 3 para o São Paulo Lá no Parque Antártico O Esporte Chega ao empate Olha o Luizão aí O Vasco tentando Um quinto gol 4 a 3 Partiu o Luizão Olha o cruzamento Lá no centro da área Capitão fez o corte O Esporte Chega ao empate Também quer complicar A vida do Palmeiras Denilson botou na frente Meteu a mão na bola O Edivan Vai ter que pintar cartão Meteu a mão na bola O Edivan O Edivan Por isso recebe O cartão amarelo Quando ia tomando Um drible De habilidade Será que foi com a mão Ou foi com a cabeça Agora estou em dúvida Agora estou em dúvida Acho que foi com a cabeça Pela imagem ali Quem sabe a gente Consegue ver de novo Por essa primeira imagem Vamos ver Amigo Não teve mão não Não teve mão não Teve cartão amarelo De graça O Vasco vai vencendo Por 5 a 4 Não pode tomar Mais nenhum gol o Vasco O São Paulo Vive da esperança De um gol O Vasco se segura Nesse resultado Ou tenta mais um Tentativa de cruzamento Do Felipe Muito forte A bola vai para fora É apenas tiro de meta Copa 98 A Globo é mais Brasil É aquela história Do castrilho Não bateu na mão Mas o Juiz Considerou mão E deu o cartão amarelo Agora Galvão Os gandulas aqui do Vasco São funcionários do Vasco E estão sumindo com a bola E estão segurando ali atrás Presta atenção Quando a bola sai Sai fora do campo Inclusive o árbitro Reserva Reinaldo Rios Já está por aqui Chamando a atenção Dos gandulas Perguntando Onde estão as bolas Isso é outra Outra tradição Do empate Botou para a linha de fundo Olha o cruzamento O Carlos Germano Que jogo fantástico Em São Januário Cheio de alternativas 4 para o Vasco 3 para o São Paulo São Paulo fez 1x0 O Vasco virou 2x1 São Paulo igualou 2x2 O Vasco fez 4x2 São Paulo faz o terceiro gol Tem muita coisa pela frente Haja coração Para o torcedor do São Paulo E para o torcedor do Vasco Em todo o Brasil Acompanhando na Globo Aí o Juninho recebendo No toque para a Valber A enfiada de bola Para Donizete Por baixo O corte de Bordom Fabiano Carlos Miguel Nas costas de Raiz Saiu o Nasa Fez o domínio Mexeu com o Pedrinho Daí para Felipe 24 e 30 Segundo tempo 4 para o Vasco 3 para o São Paulo Boa enfiada de bola Para Pedrinho Cruzamento Rogério Meio com susto ali Ficou surpreso Com a bola que chegou Olha só Ela passa entre as pernas Do jogador do São Paulo Se assusta o Rogério Bateu roupa Depois pegou de novo Capitão Zé Carlos Aí o Fabiano Para o Zé Carlos Parte Ou tenta partir Lá pela direita No parte de rebate Acabou dando sorte Acabou levando vantagem É o São Paulo Perde por 4x3 Tenta o empate Empate que lhe daria Classificação É falta Favorecendo ao São Paulo Outra vez Uma oportunidade De cobrança Para o goleiro Rogério Se é Que o Wilson Vai conseguir colocar Barreira na distância Regulamentar E tem cartão vermelho Aí O Pedrinho Pedrinho chegou Fazendo a falta Nesse lance aí Olha o carrinho Mas olha Gostei do cartão vermelho Carrinho por trás No tornozeiro do aniversário Tomou o vermelho Arnaldo Ele está pitando E você vê pela repetição Como os árbitros vão pitar Na Copa do Mundo Melhor Como estão sendo orientados Para pitar Jogador Por trás Da carrinho E atingir Como o Pedrinho Atingiu o jogador Do São Paulo Lança para cartão vermelho Nenhuma dúvida Está certo É o Wilson de Sousa Menor Quero ver Se os árbitros Lá da Copa do Mundo Vão fazer isso Voltou para correr Para Fabiano E o Wilson vai partir Aqui na esquerda Ele lança lá para a direita Para ninguém Vai chegar primeiro o Felipe Chega antes do Carlos Miguel Faz o domínio o Felipe Sempre trabalhando Na perna esquerda Tenta descolar o lance Com o Luizão Chega Alexandre Esse é Zé Carlos Aí de novo Alexandre 4x3 Vasco Por enquanto vai dando o Vasco No Parque Antártico em São Paulo 1x1 Palmeiras E Esporte do Recife Vai dando o Palmeiras Os dois se classificando Para as semifinais O São Paulo é valente Vem chegando Denilson Tem a chance Perna esquerda Bateu Cruzado Ela passa por Carlos Germano Vai para fora É só tiro de meta Para o Vasco cobrar E quem sai na equipe do São Paulo Para a entrada do Dodô É o lateral direito Zé Carlos E o técnico Antônio Lopes Está conversando com o Nelson Que daqui a pouco Vai entrar no time Aí Casa Grande Vai colocar um atacante O Dodô Vai tirar um halo Ou um lateral O Nelsinho Numa substituição Ousada E o Vasco Vem para colocar Um homem de contenção É ousada Principalmente Porque a expulsão Do Vasco Foi pior Que a expulsão Do São Paulo O São Paulo Foi expulso Um jogador De ataque E a composição Da defesa Do meio campo Ficou normal O Vasco Perdeu agora Um jogador Do meio campo Perde o meio campo Ficou um jogador A menos E o São Paulo Está pressionando Está 4x3 O empate Favorece o São Paulo Então essa alteração Do Nelsinho É ousada Eu na realidade Eu iria manter A zaga normal E tiraria Como eu já falei O Carlos Miguel Um jogador do meio Para colocar o Dodô E o Vasco Recompõe então O seu meio campo Com o entrar do Nelsinho O Vasco Recompõe o entrar do Nelsinho E fica normal Quer dizer Agora vai tentar Segurar esse jogo O pessoal já está cansado O ritmo já não é mais o mesmo Não acredito que o Vasco Consiga fazer 2, 3 gols Como fez no primeiro tempo Agora o São Paulo Só precisa de um Esse é um detalhe importante Estamos chegando aos 30 minutos Do segundo tempo 4 para o Vasco 3 para o São Paulo Copa 98 A Globo É mais Brasil 31 e 30 No segundo tempo Haja coração Torcedor do São Paulo Torcedor do Vasco Você que gosta de futebol 4x3 Num grande jogo O Raí Tocou de lado Olha o cruzamento Ela ia chegando para o Dodô Fez o corte De qualquer maneira O Odivan Olha a torcida do Vasco Chamou o Antônio Lopes de burro Torcedor aqui na minha frente Não gostou não Olha o Raí Cruzamento para a área A chance para a Bordão Pé direito não é bom Então olha a gente De esquerda Copou para o Alexandre André Rescou Bateu para o gol Germano Faz a defesa Em sede Haja coração amigo Temos ainda mais 14 minutos No mínimo Pela frente Até o final do jogo 4x3 para o Vasco Torcedor do Vasco Fica muito próximo da gente Aqui Na arquibancada Se revoltou Realmente com a saída Do Luizão Para a entrada do Nelson Ali no meio campo Aí o Denilson Encara a marcação de dois Valber Com toda a sua experiência Apenas toma ali a frente Deixa a bola passar E é só tiro de meta Para o Carlos Germano Copa 98 A Globo é mais Brasil Esse é o tipo Da alteração Casa Grande O técnico Arrisca tudo Se permanecer 4x3 Ele pode dizer Não mudei Porque na hora certa Era isso que eu tinha que fazer Ganhei o jogo E a classificação Agora se toma o gol Do empate E depois não tem mais O centroavante Para ir buscar o quinto gol Como é que ele se explica Com a torcida É aquilo que aconteceu Domingo No Murumbi Quando o Luxemburgo Tirou o Souza E colocou o Marcelinho Paulista Agora é bom Sempre deixar claro Que essas alternativas Que eu falei De tirar o Zé Carlos São alternativas minhas Não é a verdade do jogo Cada treinador Tem sua alternativa Aí vem bola Na área do Vasco De novo a pressão Do São Paulo 4 para o Vasco 3 para o São Paulo Um grande jogo em São Januário Subiu o Nasa Fez o corte de cabeça A sobra do São Paulo O Alexandre 4 para o Vasco 3 para o São Paulo Por enquanto vai dando o Vasco Nas semifinais 1 para o Palmeiras 1 para o Esporte do Recife Em São Paulo Por enquanto vai dando o Palmeiras Nas semifinais Aí Vitor Puxa o Vasco A frente Raí Fica ali A sua frente O toque para Donizete Abre o espaço Tenta a fita Insiste Donizete Briga pela bola Gira de um lado Para o outro Sozinho no ataque Cocô para trás Aí o Valber Que enfiada de bola Para o Vitor Pé direito Bateu Jogou longo Agida o gol Copa 98 A clube é mais Brasil Mas a grande Muitas vezes o jogo Começa a ver O primeiro tempo Fantástico Tivemos 6 gols E depois o segundo tempo Cai até naturalmente Esse mantém o ritmo O jogador não tem o mesmo pique Mas a emoção Pelo menos Continua igual Continua Porque são duas grandes equipes Procurando a vitória sempre Qualidade dos jogadores Fantástica Confirma realmente Aquilo que todo mundo diz Que o Vasco e o São Paulo São as duas melhores equipes do Brasil E sempre que tiver Uma partida dessa importância Envolvendo o São Paulo Com esses jogadores E o Vasco Vai ser essa grande partida Aí vem Vitor Puxa o Vascão Para frente Donizete Que se mexe muito Encara a jogada Partiu para cima Do capitão Foi para o chão Pediu o pênalti A galera pediu o pênalti O juiz não foi na dele Não houve nada Donizete provocou Caiu O capitão foi Veja só O capitão botou o corpo Chote normal de jogo Vamos chegando aos 36 minutos No segundo tempo 4 para o Vasco 3 para o São Paulo Aí Denilson Confira aí Passando dos 35 No segundo tempo Temos 10 minutos E mais os acréscimos De Wilson de Sousa Mendoza Um grande jogo Em São Januário Aí o lance anterior E a falta que favoreceu Ao time do São Paulo Raí Linda finta do Raí Em cima do Felipe Insiste Raí Pé direito Bateu para o gol Pegou muito por baixo Da bola Jogou longe Do gol do Carlos Germano Copa 98 A Globo é mais Brasil Aí o Donizete Capicão tirou bem Serginho Mais atrás Bordon 10 jogadores Para cada lado França expulso No São Paulo Ainda no primeiro tempo Juninho expulso Pedrinho expulso No segundo tempo No time do Vasco Linda finta do Denilson Denilson quer mostrar serviço Mesmo nesse último jogo No São Paulo E é falta em cima dele Vamos chegando agora Aos 40 minutos Do segundo tempo 4 para o Vasco 3 para o São Paulo Com 4 a 3 O Vasco se classifica Se o São Paulo Chegar a 4 a 4 Quem se classifica É o São Paulo E o Palmeiras Vai se classificando No 1 a 1 Com o Esporte Lá em São Paulo Tudo isso para as semifinais Da Copa do Brasil Aí Bordon Fez a abertura Vem Cláudio Que acabou de entrar Lá pela direita Cruzamento para a área Por baixo O Nasa tira A sobra Carlos Miguel Não quis chutar Bateu para Dodô Olha o atacante No cruzamento para a área Outra vez o corte Outra vez o Vasco Se segura ali atrás Em toda a pressa do mundo O time do São Paulo Se segura Como pode o time do Vasco O jogo é dramático No seu final Estádio lotado São Januário Linda presença de público Neste jogo Vasco e São Paulo Aí Alexandre Arriscou o pé direito Bateu E tirou tinta No travessão ali Do Carlos Germano Termina o jogo Em São Paulo O Palmeiras está classificado Um para o Palmeiras Um para o Esporte Clube Do Recife O Brasil inteiro O Brasil inteiro já estava assistindo A este jogo Não passe Como que não passe de mágica Olha só o Gandula O Gandula diz assim Eu não Estou fora Não pego mais nada não Nem comigo Pega o Donizete Arriscou na perna esquerda As câmeras da Globo Vou buscar todos os detalhes Do jogo para você Aí o Cláudio 44 e 15 A torcida do Vasco Começa a pedir o final do jogo Torcedor do São Paulo Fica na esperança De que dê mais alguns minutos De acréscimo aí O Wilson e Sousa Mendonça Diga Arnaldo Oito cartões amarelos De dois vermelhos Um pênalti E uma excelente arbitragem Do Pernambucano Wilson e Sousa Mendonça Um jogo dificílimo Com jogadas lá e cá Foi para mim A melhor arbitragem De outros tempos Do Pernambucano Wilson e Sousa Mendonça Perfeito Muito bem realmente Wilson e Sousa Mendonça Aí o São Paulo ainda acredita Se segura o Vasco Vamos já já passar Dos 45 no segundo tempo Aí vamos ficar por conta Dos acréscimos De Wilson e Sousa Mendonça O Lopes está pedindo O fim do jogo Acho que acabou Balança os braços Vamos agora Chegar nesse instante Já já 45 minutos Faz a festa O torcedor do Vasco Em São Januário Ainda acredita Na possibilidade De um milagre Torcedor do São Paulo E todo o Brasil Passamos dos 45 minutos Estamos por conta de Wilson e Sousa Mendonça Espetáculo Jogadores do São Paulo O reclamo ali do Wilson e Sousa Mendonça O torcedor do Vasco Grita de peito aberto Que o Vasco está classificado Para a semifinal Para a semifinal Vai saindo Renato Ribeiro e Sousa Mendonça A força que o Vasco A força que o Vasco tem Ajuda muito dentro de campo Um corre pelo outro Só conversa bastante Você não acha que é por aí Você tem consciência do que você quer Sete gols Seis deles apenas no primeiro tempo Esses são os números De Vasco e São Paulo As duas equipes fizeram Um clássico inesquecível E que terminou com a classificação Do Vasco Às semifinais Da Copa do Brasil Os donos da casa Fazem questão De que jogo em São Januário Seja sempre uma festa A torcida do Vasco canta Dança Exagera ao soltar balões no campo E não se cala nem quando o Raí Faz uma zero para o São Paulo O incentivo é retribuído por Luizão Que empata o jogo A virada vem no chute forte de Pedrinho A partir daí O empate favorece o São Paulo França tenta Mas Carlos Germano faz bela defesa Só não segura a cabeçada de Bordom Dois a dois Donizete aproveita a falha dos zagueiros Marca o terceiro do Vasco E também faz o quarto gol Com a ajuda de capitão França perde a postura de campeão paulista É expulso Depois de uma entrada violenta em Luizão E ainda empurra um repórter Em sua última partida pelo São Paulo Linilson consegue um pênalti Raí bate e diminui 4 a 3 Em todo jogo é a final A equipe do Vasco tem que entrar com o mesmo agar e determinação Em todos os jogos E assim a gente vai conseguir o título E faltou pouco que a gente não consiga essa classificação Foi uma pena Mas o Vasco também é uma boa equipe Fora do estádio alguns vândalos disfarçados de torcedores Quebraram os dois ônibus da torcida do São Paulo Sob uns 50 os torcedores de lá do Vasco Aí começaram a pedejar o ônibus Entraram dentro Quebraram tudo Cenas desnecessárias E que não combinam com a história do jogo em São Januário Onde teve show em campo E nas arquibancadas 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 Legenda Adriana Zanotto